O drama agora é esse aqui, ó. Silmarino. Agora, pra poder ir lá, ó... Tu tem que passar nesse buraco aí. Tem que passar aqui. Mas em pé? Não, né? Na macarena, assim. Joga a mochila na frente e lá atrás. Eu não preciso passar a mochila aqui pra passar no pé. Olha se você estiver pegando fogo no navio. Olha, olha. Essa micro sacada. Vai lá, vai lá. Rapaz, olha aí. Não, eu já tô aqui. Não, não. Aqui, olha como é o perigo aqui. Ei, que meu Deus aí. É que a mochila ficou, ó. Ficou, afundou o navio. Afundou o navio. Esse aqui é o USS Dolphin. Subarino americano, década de 60. Ele quebrou um monte de recordes de profundidade. Ele era um submarino que ia mais profundo ever. E ele era extremamente adaptável. Construído pra ser extremamente adaptável e customizável. Pra levar instrumentos de pesquisa militar e civis. Então vamos conhecer. Vamos ver como é que é por dentro. Depois eu já vi o nosso marino russo. É. Vamos comparar. Galera, vem comigo aqui. Olha só, como é esse negócio de descer dos costas. Não tá com nada. Não, não faz isso aí. Não faz isso aí. Vem, vem. Pode vir. Vai que vai dar certo. Vai ser fio enrolado no joelho mesmo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Olha, de ladinho. Mas é de ladinho que eu servia a marinha. Tá lá filmando. Mas serviu. Eu serviu. Serviu o que? Serviu o lixo na marinha. Serviu a marinha. Tô falando, pô. Vamos lá. Uh, não orou. Periscope, Leo. Caraca, que irado. Que foda, hein? Tem que achar o ponto certo. Mas dá pra ver. Sim, né? Tem que ver a posição de alívio do teu olho em relação a lente. Caraca, apesar disso. Caraca, que mole. É. Bacana, né? Ah, tem que ser pra ser capitão mesmo. Tem que ser. É, que ser. Ligando, foda-se, né? A giripoca, piano. Monstramente. Fala, senhores. Fudeu. Senhores. Fudeu a porra toda. Esparem tudo. Esparem a vontade. É caceta. Estarei na minha cabine. Estarei na minha cabine. Olha. O que é? É um micro-ondas. A gente tá trazendo uma picota, né? Eita, pô. A cidade é verdade. Aí agora começa a área zoada do submarino, né? É. Aquilo ali era passe-fancy, que eles chamam. Fancy-submarino. Muito mais, dá pra dar ideia, pô. Se você consegue passar de uma área pra outra, você tem que te guerrear pelo... Aqui, ó. Pra dessa aqui piscava, amigo. Aí fudeu. Aqui, ó. E aí, ó o telefoninho. Uma coisa bacana seria essa linha de vestido nisso daí. O submarino começa a... É. Que eles vão deixar a minha constrita de babaca que vem aqui. Tipo... Tipo essa naiva de turista que deixa os girando e vai embora. Tipo esse aí, né? Eles vão fazer isso mesmo. Acabou. Acabou. Agora gostei. Tem uns cobrinhos aqui pra que os velhos tiverem. Só a capixola. Agora vamos embora. Esse bubute aí, tá malhando, Fred? Tá malhando. É. E esse aqui, ó. PÁ! É o B-39. Um submarino russo da década de 70. Um submarino de Guerra Fria. É... E a missão dele era est... Ixi... Eu tô ficando... A missão dele era... Traquear... Track, né? E... Estão quer identificar... Submarinos americanos no Pacífico, né? Então ele não era um submarino de ataque. Embora ele tivesse torpedos na... Opa! Aí na proa. Pra se defender, etc. E também podia alojar pequenas... Armas nucleares. Se fosse... Né? Se o mundo explodisse em guerra... Temos aí... Atira! Atira! Então era só um submarino Stalker. Tinha... A diesel... Ou seja, não é um submarino nuclear. Três motores a diesel... Absurdos. Aqui embaixo... 78 almas aqui dentro... Pra essa coisa funcionar. Tá, não, não. Você quer passar com... Com a ombreira aí? Quer passar? Quer passar. Sem as mãos. Sem as mãos. Sem as mãos. Vamos que vamos, cidadão. Só de que eu tô sem as mãos, gente. Uma mão na câmera... Pelo público. Pela audiência. Olha aí. Funcionou. Se cair me avisa que eu tenho que filmar isso. Não bate, não. Pelo amor. Não bate, não. Não bate, não. No equipamento russo, né? É a maneira que sim. Olha lá. Boca do... Tem um torpedo lá dentro ali, ó. São torpedos diferentes. Olha o rabo como é diferente. É. E aqui tá liberado. É a maneira de... Vamos botar isso aí. Entra ali e é o rabo como é. 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 Tá indo vapor, faísca. Caraca, olha esse quartinho. Cara, esse é o quarto castigo, mano. Olha, diria que ia ser um quarto bom, hein. Um dos belichos como é que não são. Ah, isso é tudo quarto de oficial. Pois é. Esse oficial aqui se dava bem à perna, né? Nossa Senhora, do lado do motor. É. Então... Se for acondicionado, ele se dá bem. Porra, a neve tá rolando a ponta na zona. Aqui, ó. Aqui, no padrão russo, dormiam oito pessoas. Sentadas. Era a econômica, né? Do russo. Olha a cozinha. Cozinha grande, hein? Diversão e higiene. Aí, essa é biritoba rusa. Bebia, né? Caraca, o barco. Olha a cozinha. Dry food storage. Caraca. É o corcundinha. É. O cara que tava nessa cozinha é o corcundinha. O cara que é. Submarinista já tá fudido. Mas o cozinheiro do submarino, esse sim, tá fudido. Ah, fudido. Ai, que bom. Escada. A cabeça, hein? Caraca, cozinha, cara. Irmão. Fernando, por favor, veja o mostrador 18F, da terceira coluna. Fudeu. Cadinha aqui é a traçoeira. Afunda, né? Caraca. Fica fácil. Fica ali. Peraí, ó. Se eu olhei as instruções aqui, era pra gente. Antes de ter tecido. Ai. Desce de costas. Ah, desce de costas. Desce de costas. A gente tá indo pra trás do submarino. A gente começou no início... Submarino, qualquer buraco é cama. Ah, eu falei aqui. Bilixão bonito. É. Balanchão. Isso. Passa. Uma tripulação até pequena, viu? É, mano. Quantidade de circuito e... Olha o balanço do mar. Balançou. Balançou, mano. Olha, eu não fico preso aqui. Realmente estamos tendo um balanço agora. Bora aí. Bora aí. Será que esse é um lugar seguro se tiver algum terremoto da Califórnia? Seria, né? É só lacrar lá em cima. Sim. Sim. Então, essas são os torpedos fast torbidos, atropeldas da copa! Que provavelmente teriam que ficar aqui no lugar das beliches. Até serem... Não, tinha uns caras que dormiam aqui também. Então, mas pra carregar a torpeda ele tem que ficar fora. Esse marido é bem velho, talvez ele não tivesse uma munição muito grande, entendeu? Então ele já sai com uns quatro torpedas. Eu acho que sim. Claro. Como é que a gente vai carregar a torpeda aqui dentro, cara? As ambientes fechadas, os torpedados. Aliás, como é que a gente não conseguiu botar a torpeda aqui dentro? Caralho, olha isso. Olha o tamanho desse cabo de rede. 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 Não tem wi-fi debaixo d'água. Eles vão acabeados. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado.